Música Olá, eu sou José Medrado, estamos iniciando nosso programa Visão Social aqui pela TV Mundo Maior É esse compromisso com o Espiritismo de uma forma mais suave Eu não estou aqui para dizer que ninguém não presta, que o caminho deve ser esse Eu não sou profeta do apocalipse, nem sou missionário de moral alguma Estamos aqui para trocar ideia sobre comportamento à luz da doutrina espírita E o do que surgir sem presunção de termos a verdade, sem a arrogância de acharmos que estamos corretos Olha, quando a gente aprende com a vida, com o estudo, quando a gente faz um processo de auto-reflexão Ou de análise mesmo, fazendo uma psicanálise, uma coisa assim Aí você vai evidenciando nas pessoas, no seu entorno, ou até as mais distantes Você vai evidenciando o que move o interesse daquelas pessoas A vaidade que é escamoteada e muitas vezes a vaidade que é evidenciada por uma humildade Então a pessoa na sua humildade, entre aspas, está querendo ser identificada e a vaidade aparecendo Não é a mente humana, é capaz de coisa, não é? Olha, humilde mesmo, até hoje eu só conheci Chico Xavier E irmã Dulce, que também conheci Aí, sabe? Aí você vai, e mesmo Chico Xavier, né? Usava peruca que dizia que era para poder não assustar tantas pessoas Pois é, gente Poxa, olha, eu não consigo entender Já tenho dito isso aqui Como não houve um estouro positivo De pessoas fazendo cartões de crédito Casas André Luiz É do Bradesco Meu Deus, eu não consigo entender Por que não estourou ainda o número? Porque você tem um cartão de crédito Você pega, cancele aquele e vá para o Bradesco Não precisa ter conta do Bradesco Ligue para o 0800-728-1003 Ou então vá para o site cartõesbradescos, tudo junto .com.br E faça o seu cartão Bradesco Casas André Luiz É um percentual da anuidade que vai para as Casas André Luiz Você não vai pagar nada Além do que você iria pagar Ou já paga em qualquer cartão E não tem trabalho nenhum Tire 10 minutos Ao invés de você ficar aí torcendo Para a Nina matar Carminha Vá para o site naquela hora e faça isto Não custa E você vai estar ajudando Essa obra que é realmente um orgulho do brasileiro espírita E você tem uma série de coisas Você pode concorrer a 10 mil reais toda semana Com seguro super protegido Premiável Bradesco 4 Financiar despesa com crédito rotativo Fazer saques de emergência No Brasil e no exterior O que custa? Faça Seu cartão Bradesco Casas André Luiz Aquele trabalho gigantesco Agradece Pois é gente, olha Participe do nosso programa Mande sua mensagem Para VisãoSocial Arroba Redemundomaior.com.br VisãoSocial Arroba Cidadedaluz.com.br Confale conosco Do site Da Rede Mundo Maior www.redemundomaior.com.br Ou mesmo Da Cidade da Luz www.cidadedaluz.com.br Olha As pessoas sempre me perguntam Me mandam assim E-mail Medrado É você mesmo que gerencia o seu Facebook? Sou eu mesmo Agora eu só tenho um Facebook É Medrado Cidade da Luz Este é o meu Facebook E sou eu que gerencio Então não tem problema nenhum não Medrado Cidade da Luz Ok Este é o oficial e-mail Ai Não vou abrir outro não Porque não tem o tempo Não tem o tempo Sou alunos que parece que tem 5 ou 6 Tem nenhum Ai ai Vamos aqui As suas perguntas Sem maiores delongas Ok Nelma Cis Edição Bernardo Bernardo Olha diretor Quanto tempo Sabe Como tem passado Senhor Tudo bem Valdemar Simões Seu nome impõe Valdemar Se você ligasse Para o Palácio do Planalto Por favor Diga a Presidente Dilma Que é Valdemar Simões E ela sai correndo Para lhe atender Se estiver tomando café Vem até com a boca cheia Sabe Ah não A cara de barão Absoluto Quem vê assim Vai dizer Vamos sequestrar aquele cara E se lembra Ai vamos lá Nelma Cis De São Bernardo ABC Paulista As cidades espirituais Ficam em cima De cada cidade física É o mesmo número De cidades Um abraço Não Nelma De forma alguma Sabe E em verdade Elas ficam Sabe No que poderia ser acima Mas em outra dimensão Não é acima Acima Sabe Pode até se confundir Com a cidade física Mas em outra dimensão Então não são percebidas Nenhuma da outra Sabe E não São cidades Que tem Existem muitos postos De atendimento Como se fossem De triagem E grandes Grandes cidades Espirituais Denifroz De Londrina No Paraná Crianças Não deveriam adoecer Não é José Medardo Jesus não falou Da ingenuidade Das crianças Tenho pena De uma criancinha doente Obrigado por me responder Bem Oh Deni A gente sofre Quando a gente vê Você sabe No nosso orfanato Da cidade da luz Nós estamos com a criancinha A menininha De dois anos Deni Dois anos Que tem uma crise De hipoglicemia Que dá convulsão Quando vai ver Deni A glicemia tem quatrocentos Dois aninhos A menina É internada Ainda não se sabe Se de fato é diabética Ou se é um grande distúrbio Hormonal Que ela tem Mas sabe Deni É uma criancinha Lindinha Que está ali Mas é um espírito Um espírito Em reajuste Em reajuste sério Grave Não é Você veja Ela vai para o hospital Os voluntários Que ficam lá com ela Porque ela foi Em verdade Tirada do seio Da família Porque o pai Um traficante Aqui em Salvador Dos piores Que não podem nem saber Onde ela está A mãe Usuária Usuária de drogas Mas é isso Mas é isso Vamos ao intervalo Eu volto já já Sai daí não É rapidinho Rapidinho Até já Tchau 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 Tchau.